Olá, hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2024, começa agora mais um bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Comigo, Diego Amorim, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua companhia. Os principais destaques da edição de hoje são eleições municipais 2024, em São Paulo, crise na candidatura de José Luiz da Atena, do PSDB. No Rio de Janeiro, nova rodada de pesquisa de intenção de voto da Quest. Eduardo Paes, o atual prefeito que busca a reeleição, tem 49% das intenções de voto. Eu trago os detalhes para você daqui a pouquinho. Nicolás Maduro diz que eleições no Brasil, na Colômbia e nos Estados Unidos não são auditadas. É mentira de Nicolás Maduro. E no Nepal, um avião cai durante a decolagem, explode e mata 18 pessoas. Isso e muito mais no bloco de notas, o seu melhor resumo do noticiário, somente aqui pelo Correio Brasiliense. Vamos iniciar as nossas anotações juntos. Música Muito bem, hoje é quarta-feira, chegamos ao meio da semana. Você que está comigo aqui pelo bloco de notas do Correio Brasiliense, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, é muito importante para a gente e de compartilhar esse link com mais pessoas, para que cada vez mais gente conheça o bloco de notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, pontualmente aqui no Correio Brasiliense. A gente se reúne para juntos fazermos as principais anotações do dia de maneira clara, objetiva, direta e o meu compromisso com você é ser o mais didático e o mais leve possível. A gente começa hoje falando das eleições municipais de 2024, sobre a situação em São Paulo. Não é surpresa para ninguém, mas nós temos uma crise na candidatura, na pré-candidatura de José Luiz da Atena, nosso colega jornalista, apresentador de televisão, o Brasil inteiro conhece. Não é a primeira vez que ele se coloca na política partidária, já foi filiado a uma infinidade de partidos, pelo menos oito, nove partidos. O da Atena já se filiou ao longo da vida, já se colocou à disposição para disputar até mesmo a presidência da república, senado federal, prefeitura, governo de São Paulo e agora ele segue aí como pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Mas a gente não sabe até quando, porque tem uma ala do próprio PSDB, dos tucanos, defendendo a desistência dessa candidatura. Ele foi escolhido após uma intervenção da direção nacional do partido. Há uma briga interna no PSDB, o que também não é uma novidade. O que sobrou do PSDB está brigando internamente com Aécio Neves, com Marconi Perillo, outros tucanos, cabeça branca, como a gente costuma dizer, mais experientes, mais antigos, acabaram já deixando o partido chateados com essa candidatura do da Atena. É o caso, por exemplo, do Aloysio Nunes, também de São Paulo. E o da Atena deu uma entrevista nessa semana, inclusive nós trouxemos aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, dizendo, entre outras coisas, que se o Joe Biden pode desistir da disputa nos Estados Unidos, ele da Atena também pode desistir da disputa em São Paulo. Muita gente dentro do PSDB acredita que José Luiz da Atena não vai se candidatar coisa alguma para valer, que ele está surfando na onda da antipolítica, algo que o PSDB não deveria aceitar e há quem acredite também internamente no PSDB de que da Atena estaria usando essa pré-candidatura e, portanto, usando o partido PSDB para renovar o seu contrato na Bandeirantes, onde ele é apresentador, é um dos apresentadores mais renomados da televisão brasileira José Luiz da Atena. De novo, anota aí no seu bloco de notas, não surpreende ninguém essa crise na pré-candidatura de José Luiz da Atena, mas vamos ter que aguardar os próximos dias, as convenções precisam ocorrer até o dia 5 de agosto para confirmar as pré-candidaturas, muito provavelmente, anota aí no seu bloco de notas, eu não vou cravar porque na política não se crava mais nada, tudo pode acontecer, tudo é tudo, mas muito provavelmente José Luiz da Atena estará fora da corrida lá pela prefeitura de São Paulo. No Rio de Janeiro, a novidade de hoje, anota aí no seu bloco de notas é uma nova rodada da pesquisa Quest. Eduardo Paes, do PSDB de dado, atual prefeito da capital fluminense e candidato à reeleição, aparece na frente com uma margem significativa e confortável a essa altura do campeonato, hein? Segundo esse levantamento da Quest, o Eduardo Paes tem 49% das intenções de voto. O segundo colocado é Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no governo de Jair Bolsonaro. Ramagem, inclusive, que é o candidato do ex-presidente, ele é do PL, o Partido Liberal, aparece somente com 13% das intenções de voto nessa pesquisa. Depois aparece Tarcísio Mota, do PSOL, que tem 7% das intenções de voto. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que indica que Ramagem e Tarcísio estariam empatados, tecnicamente, no segundo lugar aí nessa disputa no Rio de Janeiro. Essa pesquisa entrevistou 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de julho e foi encomendada pela rádio Tupi do Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando e noticiando para você os principais destaques diários da corrida eleitoral para as eleições municipais de outubro próximo nas principais capitais do país. Vamos virar a página do nosso bloco de notas desta quarta-feira. Muito bem, você que chega agora, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui nessa transmissão. Eu sou o Diego Amorim, você está no bloco de notas, o melhor resumo do noticiário aqui da internet. Sempre no finalzinho da tarde, às 5 horas em ponto, a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia. Olha, o nosso olhar precisa se voltar para a Venezuela nos próximos dias, onde vai ter eleição por lá. Nicolás Maduro não está querendo aceitar uma possível derrota, hein? Já disse aí nos últimos dias, nós trouxemos aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense, que se a oposição ganhar, vai ter guerra civil e banho de sangue na Venezuela. E agora, a novidade de hoje, é que durante um comício, sem apresentar provas, claro, Nicolás Maduro disse que o sistema eleitoral do Brasil, é uma mentira, dos Estados Unidos e da Colômbia, não auditam o processo. Ele disse o seguinte, temos o melhor sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias, disse Nicolás Maduro. Onde mais no mundo se faz isso? Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é inauditável. No Brasil, eles não auditam um único registro. É mentira de Nicolás Maduro. Na Colômbia, eles também não auditam um único registro. Disparou aí Nicolás Maduro, não somente contra o Brasil, porque o próprio presidente Lula, que é aliado de Maduro, fez uma crítica a essa declaração dele, de que haveria banho de sangue se a oposição vencesse. Maduro, pelo jeito, não gostou e agora está atacando o sistema eleitoral do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Nicolás Maduro, não tem jeito. Você está acuado aí e na eleição tudo pode acontecer. Nicolás Maduro pode ganhar de novo a eleição e ficar mais alguns anos à frente da Venezuela, mas quando se mostra, assim, esse tipo de nervosismo, essas declarações, essas provocações desrespeitosas, como estão dizendo nos bastidores de Brasília, aliados do presidente Lula, em relação a essa nova fala do Maduro, é sinal de que ele está sentindo que pode vir a perder realmente as eleições na Venezuela. Quem saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro, não poderia ser diferente, foi a ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ela reiterou que as urnas e as eleições brasileiras são, sim, auditadas desde o início do seu processo até o seu final. E ela acrescentou que nunca foram comprovados quaisquer tipos de fraudes e erros e que a justiça eleitoral brasileira é confiável e pode contar com a confiança da população. Uma outra novidade para essas eleições da Venezuela, anota aí no seu bloco de notas, é a de que o TSE vai enviar dois servidores com experiência na gestão das eleições brasileiras para atuarem nos grupos de observadores internacionais das eleições venezuelanas. Esses dois servidores vão acompanhar todo o processo eleitoral no país vizinho, checar se haverá algum tipo de cerceamento a eleitores e observar se as urnas serão realmente lacradas ou não. O relatório deles vai ser divulgado assim que eles retornarem ao Brasil. E outra informação importante sobre esse assunto Venezuela, anota aí no seu bloco de notas. O presidente Lula tem conversado com a sua equipe, principalmente com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com integrantes das Forças Armadas da área de inteligência brasileira para se preparar para o pior nas eleições venezuelanas. E qual seria o pior nesse momento, o pior cenário? Seria Nicolás Maduro perder a eleição e de fato tentar dar um golpe e provocando uma convulsão social lá no país vizinho. Eu lembro a você que a Venezuela tem uma vasta, uma grande fronteira com o Brasil. Isso poderia provocar um caos aqui também na nossa região de fronteira. Por isso, o Brasil em alerta e atento a essa eleição na Venezuela. Eu vou trazendo para você os detalhes dia após dia aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense. E agora a gente vira a página do nosso bloco de notas. Você que chega agora à programação aqui do bloco de notas pelo Correio Brasiliense, pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Amorim. De segunda a sexta-feira, pontualmente às 5 horas da tarde, a gente se reúne aqui para o melhor resumo do noticiário aqui da internet, tá bom? Eu sei que são muitas notícias que chegam para você a todo instante, de todos os lados. Então aqui eu me proponho a ser o mais didático, objetivo e leve possível para que você realmente fique bem informado, bem informada com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje no bloco de notas eu preciso fazer esse registro triste. Um avião caiu e pegou fogo logo após a decolagem do aeroporto de Katmandu, a capital do Nepal. São 18 pessoas mortas. O comandante teria sido resgatado com vida, o piloto, mas o estado de saúde atualizado dele ainda não foi informado pelas autoridades do Nepal. Já os ocupantes, todos eram funcionários de uma companhia aérea e morreram nesse acidente. A aeronave transportava dois tripulantes daquele voo e também técnicos para a cidade de Pochihara, para reparar, fazer manutenção em um outro avião. Esse avião que decolou, chegou a decolar e na decolagem caiu e explodiu, matando essas 18 pessoas. Era um bombardier CRJ-200 com capacidade para 50 pessoas. Essa aeronave pertencia a Sauria Airlines. Um representante da Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse à agência France Press que o voo era destinado a esses trabalhos de manutenção. O avião caiu por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada, horário de Brasília, eram 11 horas e 15 minutos da manhã, no horário local. Chegou a hora da gente fazer as últimas anotações do dia aqui no bloco de notas desta quarta-feira, 24 de julho de 2024. Anota aí, hein, no seu bloco de notas. Finalmente o governo Lula vai lançar aquele programa Voa Brasil, programa com a promessa de passagens aéreas a 200 reais. Você deve se recordar, eu vou relembrar aqui com você, no início do governo, ainda quando o ministro de Portos e Aeroportos era Márcio França, hoje é o Silvio Costa Filho, houve essa mudança aí no ministério, ele anunciou esse programa Voa Brasil, houve ali um ruído de comunicação entre representantes do governo, o próprio presidente Lula teria ficado chateado com o lançamento desse programa, sem ali uma combinação entre a Casa Civil também e outros ministros palacianos. Pois bem, acontece que somente agora, em julho de 2024, esse programa vai ser lançado oficialmente pelo governo federal, na sede do Ministério de Portos e Aeroportos, e não vai contar com a presença do presidente Lula. Segundo o atual ministro Silvio Costa Filho, responsável hoje pela pasta, o programa deve iniciar suas operações ainda neste mês, mas não há data definida, vai ter o lançamento de um site em que os beneficiários vão poder pesquisar essas passagens. Não vai ser para todo mundo não, viu? É claro, a expectativa inicial era de que o programa fosse ofertado a aposentados e pensionistas do INSS e também a estudantes do ProUni, mas o grupo de estudantes e também o grupo de pensionistas, esses dois grupos acabaram ficando de fora, pelo menos nesse primeiro momento, vai atender somente a aposentados, segundo o governo, que vai detalhar ainda todo esse programa. Estima-se que o público de 23 milhões de aposentados vai ter acesso a quase 3 milhões de passagens aéreas a partir desse programa. A oferta vai depender das companhias aéreas que pretendem usar esse programa para preencher aquelas vagas ociosas em voos internos aqui no Brasil. Anota no seu bloco de notas, não existe nada de graça, não existe nada barato demais, alguém paga a conta. Foi por isso que teve tanta bateção de cabeça com essa promessa de voos, de passagens aéreas a R$ 200. Além disso, anota aí no seu bloco de notas, eu não vou me alongar muito nesse assunto porque foram declarações de ontem, mas repercutiram bastante ao longo do dia de hoje. O presidente Lula, durante uma cerimônia, disse que o imposto sobre herança no Brasil é nada, nas palavras dele. E também fez uma comparação infeliz, comparando a ação de Israel em Gaza com o pós-impeachment, falando aí de Michel Temer e de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Além disso, outros dois destaques de hoje. Nos Estados Unidos, Hillary Clinton, que perdeu a eleição para Donald Trump anos atrás, disse que Kamala Harris pode vencer Donald Trump e fazer história nos Estados Unidos. Hillary Clinton, portanto, declarando seu apoio público à atual vice-presidente americana, que ainda precisa ser confirmada oficialmente como a candidata do Partido Democrata nas eleições americanas. E no correiobrasiliense.com.br, o nosso portal de notícias, você pode ter acesso a todos os detalhes de outra informação importantíssima de hoje para você anotar aí no seu bloco de notas. A insegurança alimentar caiu no Brasil, mas a fome ainda atinge mais de 30 milhões de pessoas no nosso país. O presidente Lula, claro, comemorou a redução do número de pessoas com fome no Brasil. Essa que é uma bandeira histórica do presidente Lula. Esses números que foram divulgados pelo mais novo relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, justamente sobre insegurança alimentar. Com isso, a gente encerra o nosso bloco de notas desta quarta-feira, 24 de julho de 2024, que teve a produção do Rodrigo Freitas. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta aqui de novo, às 5 horas em ponto da tarde, para juntos fazermos as principais anotações do dia. Coragem! Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho